Nossa, essa lupa aqui é raiz, hein? E aí, galerinha, beleza? Com os minitrucks na área novamente, com mais vídeo pra vocês. Bom, vocês sabem que eu sou tipo um baga das miniaturas. Tudo que eu vejo, eu tô baixando à frente. E a Scania 124 aí, a miniatura deluxe, não ia ficar de fora. Então, bora ver como é que vai ficar essa Scania baixa. Eu desenvolvi um sistema aqui pra deixar ela socadeira, fio. O para-choque, velho, lixando tudo. Bora pro vídeo de hoje. Chave que chave, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Que ajuda demais. Valeu. É a nova geração, já sabe, né? Use minitrucks, o mais chave do YouTube. Bom, pessoal, tá aí a miniscania então. Tô fazendo esse vídeo aqui mais em tom de curiosidade mesmo. Porque eu sei que pouca gente tem essa Scania. Então, não combinaria muito fazer um tutorial lá, corte aqui, faça isso daqui, cole aquilo ali. Seria uma perca de tempo, né, mano? De repente, mais pra frente, se mais gente tiver, a gente faz. Mas, enfim. Seria mais em tom aí de curiosidade, né? Pra vocês verem se vale a pena baixar essa Scania ou não. Se é difícil ou não de rebaixar ela. Aqui. Ela é uma miniatura bem difícil de montar. Eu já tinha falado pra vocês sobre isso, né? É bem diferente da Ueli. Muitas peças são coladas. Não é encaixado. Então, pra retirar as peças, tem que ser com bastante cuidado. Que nem aqui, ó. Os degraus aqui, ó, mano. Eles eram colados. Então, quando eu tirei, ficou até a marca da pintura deles ali, ó. No plástico. Que eles eram colados. Mas, enfim. Aqui é a parte de baixo, então, da cabine, né? Ó os cachorros, ó. Ó os cachorros. Os cachorros é sarna, mano. Bom, agora eu tenho o microfone aqui. Dá uma abafada um pouco no barulho dos cachorros. Mas, antigamente, era pior, né, cara? Isso é louco. Mas, enfim. Eu tenho um problema aqui, que aqui é tudo de ferro. Ou melhor, daycast. Daycast, pra quem não sabe, mistura de alumínio, aço, enfim. Ferro. É uma misturança de metal lá. Que cria esse negócio de ferro. O que eles fazem as miniaturas. Mas, então. Aqui tem um problema, mano. Pra mim, transpassar o eixo. Tem essa base de ferro. Tem muita gente que tá fazendo articulado. De quem já tem miniatura Scania. O problema, que não baixa a frente muito, né? A frente fica alta, mano. Olha só. Deixa eu pegar essa roda aqui. Eu tenho essa roda 3D124. Que vai casar certinho nela. A roda, ela não baixa muito bem no paralama ali. E ela fica alta assim. Eu não vou fazer para articular. Minha ideia é deixá-la abaixo e com a roda girando. Não sei se nesse vídeo aqui vai dar ainda. Porém, eu vou ter que fazer um furo nesse ferro aqui. Eu vou ter que usar a retífica pra furar. Eu até tava preocupado. Achei que ia precisar cortar a chapinha aqui dentro. Pra fazer o curso da roda aqui. Dela girar e tal, né? Mas, enfim. Não vou precisar. A única coisa que eu precisei cortar, então. Pra tá baixando essa frente. Vai ser aqui a parte dos paralamas, ó. Aqui é onde o paralama era fixado embaixo da cabine. Com o parafuso, ele ficava aqui. Só que isso daqui atrapalhava, ó. Isso daqui não deixava a roda girar baixo. Tipo, pra ele ficar socadão. Encostar o para-choque na frente. A solução, então, foi retirar fora isso daqui. E talvez construir mais pra frente aí uma capa aqui, ó. Pra tapar o buraco que vai ficar aqui atrás. Mas vai ficar mais ou menos assim, ó. Antes, a roda ficava assim. Encostando aqui. Agora ela baixa aqui, ó. O pneu entra igual a de verdade pra dentro do paralama. Ficou bem realista, olha só. Ficou bem fininho por dentro. É um trabalho mesmo de... Como se fosse fazer uma suspensão de um caminhão na vida real. Bom, pra baixar a frente aqui, eu vou fazer o mesmo esquema das outras miniaturas. Colei um pedacinho aqui de raio de bicicleta, né? No furinho original da roda. E vou sujar a ponta dele de tinta. Olha só. Você pode fazer em qualquer miniatura que você tiver aí. Que usa o raio de bicicleta, né? Pra fazer a marcação ali no chassi. Agora eu deixo a roda aqui. E eu trago o chassi de encontro, a ponta ali. Pra marcar e fazer a marcação de onde que vai ficar o furo ali do eixo. Com muita calma, olha só. Olha que top, mano. Ali, ó. Vai ficar... Vai caber certinho essa roda, velho. Bom, já marquei aqui, então. Eu vou ter que furar mais ou menos ali, ó. Eu vou fazer um pontinho aqui. Vai ser mais ou menos aonde eu vou furar. Porque aqui eu tive que dar uma abaixadinha no arame. Por causa dessa parte aqui, ó. Essa parte aqui ficou pegando no pneu, então. Vai ser mais ou menos ali o furinho. Tá bem centralizado, ó. Como vocês podem ver. E do outro lado também. Olha só. Aqui já tá mais certo, né. Aqui eu não mexi muito. Então vai ser aqui que eu vou furar com a retífica. Vou botar uma broquinha fina. Pra passar o raio de bicicleta. Não vou fazer articulado. Não curto deixar articulando e a frente alta. Prefiro deixar abaixo, girando. Porém, né. Não vai virar as rodas pro lado. É só isso. Sem muita chiqueza, né. Afinal, não é controle remoto. Se fosse controle remoto, daí sim. Teria serventia a roda virar para os lados. Bom. Fiz os furos aqui. Eu fiz em off. Porque aqui é uma parte muito delicada. E essa miniatura aqui, como eu falei pra vocês. Não é uma welly qualquer. Então eu não queria estragar. Na traseira, vocês podem ver que eu dei um toque de grau aqui, ó. Olha só como é que ficou. E a dianteira, amigão. Você tá doido, né. Claro, eu deixei essa roda só pra testar. Olha só como é que ficou o furinho, então. Passei com uma broca de 3mm. Vai ser o suficiente aí pra roda não tá sambando. E ficar alinhadinha, né. Você tá doido, mano. Bom. Eu não vou fazer ela pra estragar. Como eu falei pra vocês. Eu não sou igual a todo mundo. Fazendo do meu gosto, do meu jeito. E por fora, ficando top. Por baixo, sem gambiarra. Tá bom pra mim. Bom. Agora, então, eu vou engatar a roda aqui na dianteira, né. Deixa eu... Eita, nós. Eu vou fazer o alongamento aqui, então. Do raio de bicicleta. Agora é a parte delicada. Porque eu tenho que saber exatamente quantos centímetros eu vou ter que deixar aqui. Pra roda não ficar muito pra dentro e nem muito pra fora. Olha só. Tem até o motor, né. Duas horas depois. Eita, amigão. Se liga só como é que ficou. Dianteira da Scania aí. Você tá doido, mano. Baixo demais, hein. Vai ficar muito massa. Agora eu vou parafusar aqui. Olha só. Já colei as abinhas laterais aqui de volta. Aí só falta, então, mais pra frente fazer a parte traseira aqui do paralama, né. Pra adaptar aqui, ó. No chassi aí da Scania. Vai tá rodando baixo. Olha só. Pegando embaixo, ó. Você tá doido. Chega a travar tudo, velho. Olha só. Bom, eu vou engatar a cabine em cima aqui. E vamos ver como é que vai ficar essa Scania aí. Com a frente e baixo. Eu acho que eu vou ver com as proteções laterais. Vou ver se cabe ali ainda pra ver como é que fica também. Você fica só na baixaria que ficou a Scania, então. Botei a proteção lateral só. Mal e mal encaixada aqui. Só pra ter uma ideia. Que eu tirei os encaixes aqui. Ela não vai firmar ali. Nossa, ficou muito baixa, mano. Isso é louco. Eu ainda vou ter que fazer alguns ajustes na frente. Mas é só pra vocês terem uma ideia. Vou ter que correr o eixo mais pra trás. Do outro lado ficou muito corrido pra frente. Olha só. Ficou um vão aqui muito grande. Mas dá pra ver que já tá rodando, né. Então eu vou ter que pegar ali. Fazer um furo com a furadeira ali da retífica mais pra trás. Pra ficar bom. Aí desse lado então, olha só. Como é que ficou. Desse outro lado aqui tá um pouquinho mais certo. Aí tem que tapar o paralama. Igual eu tava falando pra vocês, né. Pra não ficar esse vão aqui. E ficar 100%. Mas olha só. Já dá pra ter uma base então. Com a frente e baixo. Pegando tudo aí, ó. Raspando tudo que dá, mano. O bom é que como ela é pesada. Aí o atrito da roda aqui no plástico. Ele não fica travando a roda, né. A roda gira perfeitamente por causa do peso. Abrindo a porta aqui, ó. Se liga só como é que tá o interior ali. Peladinho, sem nada, né. Tá guardado ali a outra parte. Mas que bacana. Igualzinho o caminhão de verdade, né. Quando tira a interna assim. Chique, mano. Chique demais. Aí dá pra tirar aqui a produção lateral. Deixar assim também. E aí o que vocês acham? O que ficaria melhor? Deixar sem a produção lateral? Ou com a produção lateral? Ficaria da hora, né. Mas tá me incomodando demais, mano. Esse vão aqui atrás. Já vou providenciar isso logo. Pra daí dar um banho de tinta nela. E talvez levar ela pro arrancadão aí. Vou ter que dar uma lixada aqui. Botar um pox, né. O parasol. Aqui onde eu tirei o parasol, né. Então eu vou ter que botar uma massa. Aí aqui provisoriamente eu vou botar um adesivo. Talvez no parabrisa. Pra tapar esse furo também. E vamos ver como é que vai ficar. Vou levar ela no arrancadão. Essa aqui vai ser pesada, né. Mas vai ser massa demais fazer uma cena com ela lá. FH amarelo já tá vendido. Já tá reservada, aliás, né. Mas tá quase 100% já. Só pra avisar, né. Porque sempre vai ter gente chamando lá querendo comprar. E a Scania, então. Não sei se eu vou vender ela ainda. Mas enfim. Aí eu vou tá pintando ela. Se vocês quiserem mais vídeos dela aí. Deixa aí embaixo nos comentários. Que até então eu tô montando pra mim. Não tô fazendo tutorial igual eu falei pra vocês. Não compensa fazer tutorial, né mano. É só pra mostrar pra vocês. Como é que é montar uma Scania assim. Se é difícil ou não. E pra isso que foi esse vídeo aí. Por isso que nem ficou pronta a frente aí rebaixada. Foi só pra mostrar pra vocês aí. Se dá trabalho ou não baixar essa frente. Claro, alguns segredos. Alguns toques. Eu não mostro em vídeo. Porque vocês sabem como é que é, né. Senão fica tudo igual. Fica tudo igual aí na internet. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. E aí, Cuso Mini Truck. Tesouro da favela. E aí, Cuso Instintor. E aí, Cuso Mini Truck. E aí, Custa Mini Truck.